Oi, Zéfinha do Mãe! Ela não é qualquer galinha. Há uma semana, a Zéfinha caiu nessa cisterna que estava aberta e passou o maior susto na dona dela, a Mari Odete. A Mari Odete mora no lote ao lado. E no dia do acidente, ela tinha apenas uma galinha, a Zéfinha, que é entre aquelas ali a mais branquinha de todas. Ela acabou de entrar para o lado de lá de novo. Por causa daquele buraco, essa galinha passou para o lote ao lado, onde tinha uma cisterna, que estava aberta. Ela caiu na cisterna. E aí, como tinha apenas uma, foi rápido, a falta que a Mari Odete deu dela. Como é que foi? A senhora percebeu que ela não estava, veio procurar? Eu cheguei e chamei ela, né? Zéfinha, Zéfinha. Porque sempre eu chego, ponho um milhinho para ela na mão, ela vem comer, né? Aí, cadê a Zéfinha? Aí eu falei, meu velho, cadê a galinha? Cadê a minha Zéfinha? Não sei. Aí nós viemos de lá para cá. Quando nós chega, ela lá dentro da cisterna. Aí eu desesperei. Que é a única galinha, né? Aí, vamos fazer o quê? Ele não pode descer na cisterna porque ele tem problema. Meu menino também tem problema. E escada também nós não tínhamos. Aí eu falei, vamos ligar para os bombeiros. Aí ligamos para os bombeiros, eles vieram aqui, para tirar a minha Zéfinha de dentro da cisterna. A senhora ficou desesperada. Nossa, como que não fica? A única galinha que eu tinha para botar o ovinho para mim comer, que eu só fazia era comer o ovinho dela, né? Não estava nem pensando em chocar ainda. Mas aí eles vieram. Agora ela está chocando. Agora ela está chocando. A galinha foi salva pelo corpo de bombeiros. O salvamento repercutiu em todo o bairro. E a Maria ganhou outras seis galinhas e um galo. O Jairo. Agora a senhora está completa. Agora sim. Agora já tem galinha chocando, já tem galinha quase tirando pintinho. Agora sim, agora vai render. Tem ovo para tudo quanto é lado, vem cá. Agora tem, tem ovo para todo lado. Vamos lá, vou mostrar aqui que já tem, olha lá, olha ali. Aquela abençoada ali já está chocando o ovo. Qual que é o nome dessa? Essa daí? Essa daí é aquela. Aquela, já esqueceu o nome. É aquela. Aquela? Chama aquela mesmo? É aquela. Ah, meu Deus. Tá bom, é aquela. É porque a gente pegou, né? Já ganhou também ela, já ganhou mais a outra. Aí a gente já pôs para chocar. Aí eu pus o nome dela de aquela. Porque ela que vai render pintinho para mim. E eu vou entrar no galinheiro para mostrar. Eu achei tão bonitinho o jeito que eles arrumaram aqui. Porque depois que chegou esse tanto de galinha, teve que colocar aqui os ninhos, os lugares aqui onde elas dormem. Tem as cobertinhas, tudo bem confortável. É coberto, colocaram uma lona aqui, até para poder abrigá-las, né? Quando estiverem dormindo. E aqui, ó, o lugar onde eles colocam a ração, o milho, a água. Tudo arrumadinho para receber essas galinhas que chegaram aí. Tudo de doação. Elas ficam em outros lugares da casa. Onde uma galinha acha conforto, lá está ela. Quietinha, no principal compromisso do dia. E agora a Mari Odete disse que se sente vitoriosa na vida. Tive a curiosidade, então, de conhecer mais sobre a vida dessa família. Era para ser uma reportagem mostrando apenas o salvamento de uma galinha. Mas virou uma das grandes histórias de vida. Que são amparadas pela luta e cercadas por um cenário simples. Quantos ovinhos que a Zéfinha dava por dia? Era só um ovinho. Um ovinho? Era um ovinho, mas já dava para janta. Com certeza. Fritava e partia para mim e para ele, para o meu menino, nós comia ali. Mesmo? Um ovinho para três? Um ovinho, para nós três. Oh, meu Deus. Para nós três. Aí depois, menina do céu, que saiu a Zéfinha dentro da cisterna, aí eu ganhei galinha. Ganhei oito galinhas a mais. Era a única forma de vocês terem uma mistura? Era. Então, a gente... Tem dia que a gente sobra um dinheirinho, a gente compra umas coisinhas por ali. Mas não é muito, não é pouco. Comendo de pouco, para ver se não fica muitos dias sem comer mistura. E é a galinha que ajudava. É. Em uma vida cheia de dificuldades, a Maria e o seu bem-vindo criaram doze filhos biológicos e quatro adotivos. Um ainda mora com eles e tem problema no coração. O único que tem salário na casa é o bem-vindo, que ganha a aposentadoria de um salário mínimo. Ele já teve um derrame que deixou sequelas. Depois disso, não pôde mais trabalhar. A Mari Odete também tem problemas de saúde. Tem doze pinos e placas na coluna. Tendo arroz e feijão, a gente já come bem. Graças a Deus. Reclamar, não? Não tem por que reclamar, minha filha. Porque Deus está me dando vida. Deus me fortalece para cuidar dele, dele e de mim. Ela acredita que assim só vai atrair coisas boas. Não é à toa que no quintal da casa alugada, hoje moram mais galinhas do que há uma semana, quando a Zefinha se acidentou. E momentos bons na vida nos leva a lembrar dos sonhos que ainda temos guardados no coração. Alguns têm tantos pedidos e desejos. A Mari Odete não. Mais uma vez, me provou que ali dentro há mais lugar para gratidão. O que me falta hoje? Nada. Nada. Não, para. Não é possível. Não, nada. Não me falta nada. Um sonho, então. Um sonho? Ah, meu sonho é que meu filho faça cirurgia do coração dele e fica bem. Esse é meu sonho. Zefinha. Ela não é a galinha dos ovos de ouro, mas é quase. Trouxe mais brilho à vida deles, que já conseguem fazer até planos com os novos moradores desse lar. A gente, assim, coloca elas para chocar, né? E vender os pintinhos. Pintinho, hoje em dia, acho que vale o quê? Uns dois, três reais, né? A gente leva para a feira, vende. Já é uma renda a mais para nós. Vendo essas histórias, assim, a gente até, a gente fica se questionando, é como nós somos ingratos, né? Uma família dessa, essa mulher poderia pedir a reforma da casa, poderia pedir um carro, poderia pedir tanta coisa, mas ela está feliz com as oito galinhas que ela ganhou e com a vida que ela tem, mesmo diante das dificuldades, né? Então, se você quer ajudar, quer conhecer um pouco mais essa família, né? Com certeza tem alguma coisa que essa família está precisando. Nós vamos divulgar os dados bancários, o endereço e também o telefone de contato, né? São os dados que nós estamos aparecendo aí, ó. Essa família mora, aí tem a, vamos uma conta primeiro, né? Na Caixa Econômica Federal, agência 30, tira a foto da tela da TV, pega o seu celular e tira a foto da tela da TV. Caixa Econômica Federal, agência 3405, a Operação 013, a conta poupança, né? 5.704, dígito 7, em nome do Bem-vindo José Lopes. O CPF dele, caso você queira fazer a transferência de um outro banco para a Caixa, é 919-862-811-91. Tem um telefone também, né? Que você pode falar com a família, é o 9-9163-3357. 9-9163-3357. Essa família mora na rua 1º de maio, quadra 4, lote 8, no setor Leolince, em Goianira, né? Então, se você pode ajudar de alguma forma, está aí a oportunidade. Mas é uma grande lição de vida para a gente, que reclama de tudo, né? A gente reclama de tudo, acha que a sua vida não vale nada, acha que a sua vida está cheia de problemas. Aí, quando você vê uma história dessa, você percebe como é fácil a gente ser feliz. Nós que somos egoístas demais, muitas vezes, né?